Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, texto de Gibran Khalil Gibran, estreito do livro O Errante, tradução de Mansu Chalita. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. O presente texto tem o título A Sombra e diz o seguinte No dia de junho, a relva disse A Sombra de um Olmo Você se move constantemente para a direita e para a esquerda, isso perturba minha paz. E a Sombra respondeu e disse Eu? Não, eu não, olhe para cima Há uma árvore que se move ao vento, para leste e para oeste, entre o sol e a terra. E a relva olhou para cima e pela primeira vez observou a árvore E disse em seu coração, vejam só, há uma relva maior do que eu mesma E a relva ficou silenciosa É hora de ficar silenciosa Há tempo para falar e tempo para calar Muito obrigado, bye bye, tchau tchau